Outras novidades, só Colombala. Este é o original, o número 1 da NETE. Boa noite povo angolano. Hoje é sexta-feira. Preparem-se, já está no ar o programa Porta Voz dos Angolanos. Depois de termos falado aqui sobre a valorização dos jovens talentosos angolanos e a desvalorização de muitos atletas, hoje voltamos a abordar mais um desses casos. Alguns antigos atletas do Libolo vieram às nossas instalações para dizer que não recebem a três anos os seus salários avaliados em mais de 100 mil dólares. Vou falar daqui a pouco sobre este assunto. Enquanto isso, a situação da fome no CUNEN poderá agravar-se ainda mais. A partir deste mês, segundo o governador do CUNEN, Virgílio Tiova, a aplicação de 70% dos mais 3 mil milhões de quanzas disponibilizados pelo Executivo permitiu já uma ligeira melhoria na distribuição de água. Mas alega que o mesmo não se pode dizer em relação à distribuição de alimentos. Por isso, precisa-se de mais comida para os cidadãos. Vamos à reportagem com a assinatura do... Queria dizer, com a assinatura do jornalista António Filipe. No ar. A seca continua a fustigar o sul do país. No CUNEN, mais da metade do valor disponibilizado pelas autoridades centrais foram já aplicados nas diferentes ações que visam mitigar os seus efeitos. que está sob a responsabilidade do governo da província do CUNEN, que é o cerca de 3,9 mil milhões, dos quais já gastamos a volta de 70%, porque esse dinheiro não era para guardar. Era, sobretudo, para podermos adquirir os meios de água, sobretudo caminhões-cisterna, tratores, reservatores de água, para acudir as populações em termos de emergência. Portanto, isso não é provavelmente para guardar. E também para reabilitar cerca de 171 furos, abertura de 180 novos, etc. É com esses recursos financeiros que nós estamos no terreno. Segundo o governador, estas ações permitiram já uma certa melhoria na distribuição da água, mas afirma que o mesmo não se pôde dizer em relação à comida, avançando mesmo que a situação da fama que se registra poderá se agravar ainda mais, a partir deste mês de agosto. Quanto à água e à alimentação, é para acudir, porque o período mais crítico será agora, no mês de agosto e no mês de setembro. É o período mais crítico que vamos ter de fome e também de sede, mas embora a água já está num processo muito mais avançado do que a comida. A problemática dos acessos para a distribuição dos alimentos é outra dor de cabeça. Há dificuldade de acesso, sobretudo, das comunas e das sedes comunais para o interior das populações, porque as estradas não estão em condições e por isso é que nós optamos por comprar tratores que vão nos resolver o acesso às zonas de maior dificuldade, zonas sem estrada, para podermos chegar, não só levar a água, mas também bens alimentares como estes que foram hoje ofertados pela Igreja Pentecostal de Angola, deverão, portanto, para chegarem às populações nas zonas mais reconditas, porque não vai ser hoje que vamos recuperar as estradas, então temos de arranjar meios que sejam capazes de vencer as dificuldades de acesso no interior das comunidades. Virgílio Tiova reafirmou que nesta fase a província precisa de um abastecimento mensal de cerca de 35 mil toneladas de alimentos para acudirem cerca de 800 mil pessoas que estão a ser assoladas pela fome. E para acudir à situação, mais de 30 toneladas de bens diversos foram entregues ao governo do CUNEN como contribuição para minimizar os efeitos da seca. O gesto de solidariedade é da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Shekinah. Veja agora. A província do CUNEN é a que registra o maior número de famílias afetadas pelo fenómeno, com os números a apontarem para mais de 800 mil pessoas e milhares de cabeças de gado. Para minimizar os efeitos do fenómeno da seca no CUNEN, a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Shekinah, juntou-se aos esforços do governo e levou até a província mais de 30 toneladas de bens diversos. Ouvimos o grito de socorro e em gesto de solidariedade para com os nossos irmãos e compatriotas da província do CUNEN assolados pela seca. Aqui estamos para entregar a contribuição dos fiéis, composta por mais de 33 toneladas de produtos alimentares diversos, entre eles, arroz, fuba, açúcar, feijão, massa, ouro alimentar, leite condensado, lataria diversa, bolachas, sal e alguma água, entre outros, para ajudar os nossos concidadãos. O pastor-presidente da congregação, reverendo André Soma, procedeu à entrega simbólica dos bens em representação dos fiéis nas mãos do governador Virgílio Tchava. Este gesto, que faz parte do compromisso da ação social da Igreja, surge como resposta aos apelos do Executivo na ajuda das populações carentes da parte sul de Angola. e também em cumprimento à palavra de Deus, que está na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, do versículo 14, 17. Temos noção de que fizeram o melhor para que estes bens pudessem estar aqui hoje e poderem estar disponíveis aos nossos irmãos, que estão a passar por momentos de aflição, por falta de alimentos e também de água. Nosso muito obrigado. Desejamos que Deus, portanto, vos abençoe abundantemente e só Ele poderá vos pagar pelo bem que estão a fazer ao povo do CUNEN. Em gesto de reconhecimento, o governador do CUNEN, Virgílio Tchava, procedeu à entrega de um certificado de agradecimento em nome da população da província ao pastor-presidente do Ministério Sheikinã, pela mão solidária estendida pela congregação às vítimas da seca nesta região do país. O António Filipe está em direto e tem mais dados sobre esse assunto. É se bem que a Igreja fez e que o povo do CUNEN agradeceu e agradece. E, oxalá, existam outros gestos como esse. Filipe, fala comigo, companheiro. Boa noite, Salud Gonçalves. Hoje, o programa Portavoz dos Angolanos recebe também o grito de socorro das milhares de famílias da região sul do país que estão a ser fortemente assoladas pela seca, particularmente em cerca de 800 mil pessoas aqui no CUNEN que estão a passar fome devido à estiagem que se registra. Este é um problema que tem estado a mobilizar a sociedade civil e não só. Vários esforços têm sido implementados pelas autoridades centrais e também locais. É um problema que também está a ter o acompanhamento dos deputados do círculo provincial aqui do CUNEN. Por isso, eu tenho comigo o coordenador do grupo de deputados residentes do CUNEN, Sérgio Vaz. Muito boa noite. Boa noite. Dos trabalhos que têm estado a realizar, afinal, qual é o balanço que se faz em relação às medidas que estão a ser implementadas para mitigar os efeitos da seca aqui no CUNEN? Bom, o grupo de deputados residentes, no âmbito do seu programa de atividades, decidiu fazer visitas às áreas produtivas da província, concretamente nas localidades de Calonga, Calorreque e Canganda, onde tem o maior número das grandes fazendas que produzem higienos alimentícios em grande escala. e o objetivo foi afirmar qual é a capacidade dessas fazendas, desses nossos empresários e também dos camponeses para acudir a outra parte da província que está sem alimentos, fruto da falta de chuvas. E o que constatamos é que há uma grande capacidade de produção por parte dos nossos empresários, os fazendeiros e também dos pequenos agricultores ou dos agricultores simplesmente que produzem alimentos na faixa marginal do rio CUNEN. E, portanto, disso tudo, entendemos que é possível se as entidades do governo, tanto os departamentos ministeriais, o governo provincial, as administrações municipais, apostarem na aquisição dos produtos dos nossos fazendeiros e agricultores para acudir a outra parte da província que está sem alimentos. E então... Não tem estado a acontecer assim? Nós constatamos no terreno e ouvimos dos próprios fazendeiros, dos agricultores, e dizem que ainda não estão integrados no programa de aquisição de bens alimentares. O que se vê, para além das pessoas de boa vontade de toda Angola, que tem estado a fazer as doações, os departamentos ministeriais, os diversos departamentos ministeriais, também têm feito a aquisição de bens alimentícios. E o que me parece é que têm feito em outras paragens, porquanto podem também aqui adquirir principalmente cereais que são produzidos localmente. Terão menos custos? Bom, primeiro terão menos custos, porque a produção é local, baixa o custo do transporte, e não só, acima de tudo, porque potencia os produtores locais, aumenta a capacidade produtiva dos produtores locais. Há um pacote financeiro de 3,9 mil milhões de quanzas que foi disponibilizado para o governo provincial a acudir às várias situações. está projetada a construção de 180 novos furos de água e a reabilitação de 171. O governo provincial diz que o trabalho está já a bom ritmo. Faça aquilo que constataram. O que é que se pode dizer? Bom, para além da construção das áreas produtivas, também tivemos a oportunidade de visitar alguns furos de água que foram reabilitados. E depois de tudo, tivemos um encontro com o senhor governador provincial que nos deu uma panorâmica de como foram utilizados esses valores. E os valores foram utilizados mais no âmbito da aquisição de meios, meios caminhões, tratores, tanques de água, e etc., para o programa de emergência que se impõe de emergência. Quanto à reabilitação de furo, há uma demora, há uma demora que nós constatamos, porque visitamos alguns furos, e o que constatamos é que foram reabilitados os 11 dos 171 previstos. 11 dos 171 previstos. Não tenho acertação se são 171 previstos, porque existem os furos por reabilitar, existem os furos novos, e alguns por reparar. E então, nós constatamos que ainda há alguma demora. E também porque há uma certa burocracia na disponibilização das verbas. E pensamos que há uma questão de emergência, e a emergência não pode esperar a burocracia, porque a burocracia se consubstancia ainda na realização de concursos, público, a deseducação de obra, e leva muito tempo. E o sofrimento não... essa burocracia. Devia se tornar mais célebre esse trabalho. Sim, na nossa opinião, devia ser célebre, devia se diminuir a burocracia, porque é um trabalho de emergência. É um trabalho de emergência. E também constatamos que o Ministério da Energia e Água enviou aqui um conjunto de equipamentos para ajudar nesse trabalho de emergência, e não está a funcionar até agora. Acho que já levou três meses ou mais que os equipamentos que o Ministério da Energia e Água enviou estão ali, parqueados, por falta de alguns assessores e tal. Portanto, achamos que é preciso uma outra dinâmica para corresponder à dinâmica com que avança a fome e a seca que está cada vez mais a afetar um número elevado de populações. A dinâmica atual não satisfaz o grupo de deputados residentes? Não, com certeza que ainda não satisfaz, mas achamos que é possível o esforço entre os departamentos ministeriais, o governo da província, as administrações municipais, a sociedade civil, os deputados, todos trabalhamos no mesmo sentido, cada um a seu nível, cada um a seu nível, no âmbito das suas competências, pode-se criar uma outra dinâmica que venha que venha a corresponder a verificar-se no sofrimento das nossas populações e não só. E eu vou te dizer uma coisa que constatamos com muita satisfação, é que, para além das grandes dificuldades, tanto de falta de água, de falta de comida, de falta de incentivos para os empresários, há uma força enorme, uma força interior e uma força exterior enorme de todas essas pessoas de resistir e lutar contra esse grande problema que é a falta de água e a força provocada por falta de chuvas e sem chuva não há produção. E também ficamos satisfeitos com o interesse e a força que o próprio governador e o governo provincial demonstram na procura de soluções para este grande problema. Muito obrigado. Palavras do coordenador dos deputados residentes aqui da província do Cunene falando sobre a visita que este grupo de deputados efetuou aos vários projetos em curso aponta aqui algumas falhas, alguns aspectos que do seu ponto de vista deveriam ser melhorados, são factos que vão marcando então o dia a dia aqui nesta província do Cunene que tem mais de 800 mil pessoas que estão a ser fortemente assoladas pela seca. Afonso Ndongali e António Filipe aqui na província do Cunene. Boa noite, Salud. Boa noite, companheiros. Bom regresso à Luanda. Curioso, muito curioso o facto de analisar determinados contextos em relação ao que disse o deputado. Por quê? Porque quando ele diz que o Ministério da Energia e Águas colocou equipamento e já lá vão 90 dias para que sejam feitos furos, para que a água flua de baixo para cima fazer furos que são feitos em muitas regiões para que a água seja natural e possa beneficiar os agricultores. Esses furos têm o equipamento lá encostado há três meses ninguém usa. Do valor de 3 mil milhões de quanzas já foi usado segundo o governador Tiova já foram usados 70% mas isso foi para recorrer à conserva de água tanques de água cisternas de água mas nada nada de furos porque dos mais de 150 furos previstos só foram feitos 11 11 e isso valoriza muito mais a terra valoriza muito mais o próprio cidadão que sabe que com equipamento podem ir buscar água própria que se encontra no local onde eles estão. É uma denúncia digamos assim a ter em conta do deputado que é coordenador dos deputados no CUNEN relativamente a algum descontentamento pela forma como está a ser distribuído os dinheiros para valorizar a população dar-lhe de beber dar água para que possam produzir alimentos. A desvalorização e o desrespeito do potencial humano é cada vez mais evidente no país. Volta e meia o esforço de um prestador de serviços não é tido e os patrões chegam mesmo a ficar anos sem pagar essas pessoas. A história dos atletas de basquetebol do libolo que vamos contar tudinho na segunda-feira faz-nos refletir sobre o seguinte até que ponto a vontade das entidades patronais em compensar o esforço do trabalhador. Envie a sua mensagem para a nossa página de Facebook e informação TV Zimbo como aparece aí no ecrã do seu televisor. Vamos para o nosso primeiro intervalo até já. Estamos de volta. Olha, está a terminar mais um dia de trabalho e cara Zungueira, minha amiga, meus amigos que vendem e fazem os seus negócios na rua. Não guardem o dinheiro no pano, no bolso, na quileira. Vá ao Banco Atlântico fazer um depósito sem se preocupar com o horário. As máquinas automáticas de depósitos estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana nas agências da Sagrada Família, da Comandante Valódia, da Cidade Financeira, da Samba Bairro Azul, de Viana Vila, do Xiami Nova Vida, do Xiami Quilamba, Mulemba e Nulubango também. Ter o Atlântico é ter um banco sempre disponível. E agora eu vou vos explicar porquê. Nós estamos habituados a ter um cartãozinho, um cartão multicaixa, onde nós vamos e fazemos, retiramos dinheiro ou fazemos transferências ou pagamos serviços. Certo? Agora, o Banco Atlântico colocou umas máquinas nesses sítios onde eu acabei de enunciar, onde você pode, assim que acabou de vender o seu peixe, assim que você acabar de vender a sua fruta, assim que você acabar de vender os fones, aquele telemóvel de Edo Me Doi, enfim, você não precisa, não precisa de pegar no dinheiro e levar para casa sob o risco de ser assaltado. Você pega no seu dinheiro, vai até uma caixa, nesses sítios, nós vamos repetir, nesses sítios e você pega no dinheiro, em direita, mete na máquina, a máquina conta, prrrr, 10 mil quanzas. Você carrega lá, o dinheiro vai e a máquina lhe dá um borderou a confirmar que no dia 2 de agosto, à hora 19, meia-noite, você depositou dinheiro e o dinheiro está na sua conta. É mais tranquilo, mais seguro, aquele bandiu da sua banda não vai conseguir apanhar dinheiro porque você vai chegar e dizer, não fiz mesmo nada, meu irmão, não fiz mesmo nada. Não me leva à sua vida, tentei, mas não consegui nada. Então, você pode ficar atento que agora o Banco Atlântico tem uma solução para não andar com montes de dinheiro. Está a ver aquele dia em que surge alguém que lhe telefona, como é? Meu, vem já apanhar aquela tua massa e você apanha assim desprevenido, não tem como é, apanha a massa, vai para uma dessas caixas e deposita a massa. É no Atlântico. Seguimos. Edimar, boa noite. Fala comigo, companheiro. Boa noite, Salud Gonçalves, falo contigo e falo também para toda Angola. Comigo tenho a senhora Angelina João, ela que é uma cidadã de nacionalidade angolana, mas que reside há cerca de 17 anos na Suíça. Ela veio passar férias aqui com os filhos, só que infelizmente no dia 26, depois de 4 dias estando aqui em Luanda, o marido levou toda a documentação dela e dos filhos. e neste momento nem ela nem os filhos conseguem regressar para a Suíça. E eu vou a conversa com a dona Angelina, boa noite dona Angelina, em direto para o Falangola. Eu pergunto, quais são os grandes constrangimentos que esta situação está a causar para a senhora? Muito estresse, não consigo dormir, meu filho está doente, estou sem dinheiro, não sei como fazer para regressar para a Suíça porque não tenho documentos nenhum. Gostaria imenso que as autoridades da Angola, assim como da Suíça, principalmente o embaixador me desse alguma ajuda por preciso imenso. Estou com muito medo de perder o meu trabalho porque eu é que dou sustento aos meus filhos. Sem o trabalho não consigo sustentar os meus filhos, tampouco consigo pagar uma casa, quer dizer, um teto para os meus filhos dormirem. O que é que o marido fez esta situação? Tem algum problema no relacionamento ou como é que é? Nós estamos separados há dois anos pelo tribunal e apenas ficou na minha casa porque o tribunal pediu. Ele tinha que receber o passaporte suíço no mês de julho. Como não chegou tinha que esperar até setembro. E então eles aproveitou-se que viemos cá para Angola para poder roubar os documentos. Só que pensou ele que vai fazer mal a mim, não só a mim que está fazendo, os próprios filhos porque um deles está doente. Não estando a estudar, ou seja, estando aqui eles também correm o risco de perder o ano letivo. Sim, sim. E eu tenho muito medo por isso. E por não voltar à escola, as autoridades suíças podem pensar que eu rapotei os meninos para trazer cá para Angola. Qual é o apelo então que deixe as autoridades para que solucionem essa situação? Para que me ajudem, por favor, se alguém puder ir até lá à casa e exigir que ele dê os documentos ou então se possam fazer um novo documento, eu preciso mesmo regressar. É que eu penso imenso. preciso regressar à Suíça porque eu não sei o que posso fazer mais. Qual é a última informação que teve do seu marido? A minha amiga foi entrar lá em casa a saber como é que estão os meus filhos mais velhos e ele bateu a amiga minha e ela me disse que os meninos têm muito medo do pai. Por isso que eles não conseguem me ajudar estando aqui. Eu até pedi para eles irem para casa procurar os documentos mas não conseguem porque o pai está mesmo amedrontado os filhos que estão lá. O que é o meu nome dela? É Raul de Almeida Caetano tem 44 anos. Ele vive lá na Suíça também? Vive na Suíça também. Neste momento está mesmo lá na minha casa. E a Interpol o que é que está a fazer? Eu já fui para lá escreveram fizeram alguns reportes mandaram-me para fazer novos passaportes ou bilhetes ainda hoje eu fui tratar disso disseram-me que sou eu que podia fazer o passaporte. Os meninos tinham que mandar vir uma cópia de lá da Suíça. Mas então como é que eu mando vir uma cópia essa pessoa que tem que me ajudar é a mesma que está me a fazer mal a mim e os meninos. Salud Gonçalves uma situação muito complicada para a senhora Angelina porque os dois filhos encontram-se aqui e um deles está mesmo doente eu vou pedir que chegue este é o menor e o mais velho é este. Há quanto tempo é que está na Suíça? Qual é a opinião relativamente do comportamento do seu pai? O meu pai às vezes é boa pessoa mas eu nunca sabia que ele é uma pessoa assim eu nunca vi que ele é assim mas agora eu sei como ele é. Muito obrigado companheiro Salud Gonçalves um assunto que prometemos acompanhar. Obrigado companheiro Lino a polícia tem de ajudar essa senhora a polícia tem de ajudar agora é preciso também saber como é que esse homem estando separado a senhora disse por tribunal significa divórcio como é que ele encontra os documentos estão na mesma casa? Estão na mesma casa estão separados e estão na mesma casa? será isso que eu entendi? E ele agora pegou e desviou os documentos dos próprios filhos para prejudicar a senhora ainda quer conquiste não é essa forma que vai encontrar para resolver o seu problema gosta dela ainda fala com ela diga eu ainda te amo fulana dessa forma você vai procurar problemas com a justiça com a lei você está em contramão isso não vai lhe resolver nada e depois bate na amiga não entrega olha o que o próprio filho acaba de dizer do pai ele está a sentir vergonha do próprio pai esses meninos não tardam nós estamos agora em agosto não tarda ele sente se apresentar a escola em setembro começa o ano letivo na Europa os meninos têm de estar lá a senhora diz que tem um emprego senão vai perder o emprego por abandono custa pensar um pouco nos outros e deixarmos de ser egoístas e pensarmos só em nós quer a mulher vá lá receba as flores que eu lhe dou em cada flor um beijo meu não reconquista a dama amagué qual é a tua reconquista a desvalorização e o desrespeito do potencial humano é cada vez mais evidente no país volta e meia o esforço de um prestador de serviços não é tido e os patrões chegam mesmo a ficar anos sem os pagar a história dos atletas de basquetebol do libolo que vamos contar na segunda-feira faz-nos refletir sobre o seguinte vamos ler as vossas respostas Filipe Cristóvão deve-se cumprir a lei e defender os direitos dos trabalhadores é tudo o que nós gostávamos que acontecesse Helder falo o Estado deve fiscalizar as entidades patronais onde está as instituições que devem zelar por isso não é o puto as empresas devem ser mais transparentes com os trabalhadores existem leis é verdade Adilson Panso isso acontece por falta de reconhecimento do esforço do trabalhador eu diria por falta de reconhecimento de um ser humano que durante anos trabalha se esforça e depois vem uns pertinhos que engolem a massa e não querem saber de mais ninguém esse é que é o grande problema assim não vamos juntos assim o país não vai para frente queremos relembrar a todos os angolanos de cabida ao Cunene e do Mar ao Leste que a nossa campanha de apoio ao crack a COA continua basta para isso efetuar uma transferência ou depósito para o número que está na tela que aparece na tela e a COA nós estamos contigo só de lembrar as pessoas que há um grupo de administradores de grupos na internet mais concretamente no Whatsapp que com o próprio a COA estão a organizar um jogo de futebol que vai acontecer nos coqueiros no dia 10 no dia 10 é sábado ou domingo da próxima semana vai acontecer nos coqueiros as pessoas poderão contribuir comprando o bilhete para ver o jogo é mais uma forma que se encontrou para nós avançarmos com o nosso fama 10 o Fabrice Alcebiades Aquá 10 fama 10 ok eu vou jogar eu vou jogar e o Aquá vamos fazer uma dupla de ataque vocês 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 não tem vocês não imaginam o que eu vou fazer ao Cali vocês vocês não imaginam o que eu vou fazer ao Locô vocês vocês não é pena que vocês é pá o Pedro Paz se tentar se meter no jogo vai pedir transferência e vai abrir a nossa delegação no IS transportar tudo para lá vocês não tem a mínima noção não tem a mínima noção que eu vou fazer aquele barregudo do Xisto Benedito vocês eu é pá vai ser uma mistura de Maradona com Messi Ronaldo Fenomeno e Ronaldinho Gaúcho tudo aqui vocês não tem vocês não tem a mínima noção dá-lhe a quá intervalo até já a zimbo toda em alvoroço todo mundo quer me ver jogar no dia 10 vocês vão ver pá essas coxas poderosas num calçãozinho vai ser tão bom esta meus amigos funciona mesmo e é para os fãs do futebol os apreciadores da magia do futebol os que querem não querem perder nada de jogos de futebol de primeira água vem aí um clássico uma luta de titãs um presente para os maiores fãs do futebol Liverpool e Manchester City dia 4 de agosto já domingo depois de amanhã as 15 horas que vamos ver na DSTV o Liverpool o vencedor da liga dos campeões contra o Manchester City campeão da liga inglesa a enfrentarem-se na Community Shields da Super Sport máximo 360 pague já a sua subscrição da ESTV e veja só na Super Sport este clássico do futebol da Inglaterra e do mundo DSTV o desporto mora aqui vou voltar ao exterior vou voltar ao Eguimar Lino boa noite companheiro o que é que me traça agora boa noite companheiro Salud Gonçalves outra vez um assunto também delicado comigo tem uma senhora ela diz que a mãe que sofre de perturbações mentais levou a criança e encontra-se desaparecida boa noite minha senhora quando é que aconteceu isso? isso aconteceu ontem por volta das 17 horas minha mãe estava sentada aí na porta com a criança nas costas girando atrás da casa não deram conta mas quando deram conta que a mãe já não estava aí quando foram atrás dela já não conseguiram lhe localizar por volta das 17 horas começamos a procurar até o dia de hoje ainda não apareceu já fomos à esquadra policiais explicar tudo já tentamos procurar também nos arredores não conseguimos localizar e faço um apelo quem encontrar a senhora está com uma criança de um ano de idade que nos faça o grande favor mesmo quem lhe encontrar que liga nesses terminal que estão aqui ou a esquadra mais próxima mesmo porque ela não fala português só fala que como viu agora da província por causa desse problema que é para podermos fazer alguma coisa por ela e aconteceu essa desgraça que posso dizer que é uma desgraça que todos nós estamos tristes não estamos a dormir estamos sem palavras já contactou os familiares há alguma informação já contactei a família todos nós que estamos aqui estamos à procura ninguém está a dormir de cima a baixo não temos nenhuma notícia tivemos a notícia que ontem lhe viram só que conforme ela está ninguém ninguém dá conta que está com problema de perturbação mental porque ela fala normalmente só para quem conhece é que dá conta que ela tem problema de perturbação mental como é que ela saiu de casa? está com uma calça xadrejada uma blusa vermelha chinela e com a criança nas costas e a bebê tem ideia de como a bebê estava trajada? infelizmente não tenho ideia como é que a bebê está vestida não tenho ideia como é que a bebê está vestida porque quando me ligaram infelizmente eu nem consegui perguntar no meu irmão como é que a criança está vestida muito obrigado quem tiver informações da dona Bibiana que ligue para estes contactos ou então pode chegar até aqui à portaria da TV Zimbo companheiro era a informação que tínhamos para avançar aqui no exterior obrigado Aguimar pertinente e oportuna a senhora chama-se Bibiana é uma senhora já com alguma idade e ela tem problemas tem problemas mentais ela pegou numa neta colocou-a às costas e estava parada em frente à porta de repente desapareceu meteu-se por caminhos que ninguém conseguiu encontrá-la até agora mas eu sei que com a sua ajuda com a ajuda de todos nós vamos localizar a dona Bibiana o pior é que ela transporta uma menina de apenas um ano que é sua neta vamos ajudar por favor vamos vamos ficar atentos e ajudem por favor porque a família está muito aflita e com isso chamo mais um bloco de desaparecidos do programa Falam Igual a procura do meu sobrinho chamado Ildo Isidro Leandro desapareceu domingo aí volta de 17 horas procuramos que não encontramos então vem até aqui a TV Zimbo peço o favor que tem quem está com esta criança faça o favor de ele trazer até aqui a TV Zimbo a procura da minha filha desapareceu em meio de abril dia 23 de abril se está no lado escondido se está me vendo aqui se está desaparecido me vê me vê aqui pode vir e ver que tem que ser aqui no TV Zimbo minha irmã está desaparecida desde a Tereza e estamos à procura dela penso que por favor que se alguém estiver com ela que diz que é para ela voltar e Graciana se estivesse a me ver se estivesse assistindo isto que volta para casa porque a nossa avó não está a aguentar todos os dias chora e gostaria muito se você voltasse em casa Vim pedir ajuda às pessoas de boa fé a encontrar meu irmão João Batista mais conhecido por toda a galera meu irmão da galera por favor volta para casa onde você estiver pensa em voltar para casa você está andando de cima para baixo não sabemos onde você está dormindo e volta para casa e hoje é que onde estás Deus te proteja e brevemente podemos encontrar você estou à procura da minha primeira filha Luzineide ou sua Vivi vivo no Simeone minha filha está desaparecida há seis meses quem está com a minha filha por favor de quem é mãe quem é pai tem coração já está muito tempo sem ela quero que ela apareça o pai dela não fala mais comigo porque já está muito tempo sem saber da filha da filha dele está chateada comigo quer me meter presa quem está me assistir por favor peço de coração me treinçou de volta ligam nesse número vim à procura da minha filha chamada Alzira que ela já desapareceu há bastante tempo foi em 2006 que ela desapareceu desapareceu mês de março o dia não me lembro o pai se chama Celestino Batista Antônio trabalhando na Fábio Moro e a minha filha essa que é uma desaparecida Alzira ela vivia com a minha sobrinha lá no Barco Popular é onde ela desapareceu a minha sobrinha disse que ela mandou-lhe ir comprar algo da praça da pracinha foi aí a ela voltar em casa ela já não deu conta de casa ela desapareceu até hoje e dizem que ela está à procura de mim minha filha se você está está aqui a tua mansão que vivia contigo no ranger ela aparece minha filha se você está me ouvindo a tua mãe está aqui eu vivo no Goste 2 nós vivíamos no ranger já não estou no ranger estou no Goste 2 já lutei muito fui na polícia fui aonde não estou a ver a criança mas a criança que é o Tony o Tony quem que vir nas minhas mãos o Tony quem que vir senhor eu estou avisando vem só trazer minha nenê senão você vai vir mesmo de volta na minha casa da forma que você tiraste a minha nenê é da forma também que vai vir voltar a minha nenê eu estou a te falar Tony aí que estás pede a tua Deus vem não for teu pai vem no teu pai o teu pai Raimundo Francisco eu estou aqui estou a te procurar durante essa semana já está duas semanas lá fora do pai eu já não quero mais falar estou a procurar da minha mãe de nome Francisco Antônio Júnior desapareceu em Catete no sábado e foi vista nos arredores de Bom Jesus a quem encontrar esta velha que ligue para esses terminais mãe se tiveres a assistir a televisão e tiveres a me ver então reconheça esta foto que é tua e vem para casa há um senhor de nome Almeida que deu boleia há alguns dias uma senhora que ia para o Kwanza Sul o destino de senhora Almeida era Benguela quando a senhora ficou mais ou menos nas imediações próximo ao Instituto Nacional de Petróleos no Kwanza Sul porque a senhora iria virar à esquerda para continuar talvez fosse para Gabela ou para um outro município deixou do carro e foi-se embora depois mais tarde o senhor Almeida acabou por se dar conta que a senhora se esqueceu de uma bacia contendo muitas bíblias parece-me ser um negócio da senhora vir à Luanda a comprar bíblias para vender nós não vamos dizer o nome da senhora mas se você está à procura disso a pessoa há de identificá-la contacte por favor a produção do Falangola vamos para mais um intervalo até já votem no nosso realizador para o prémio Palanca Negra Gigante não se esqueça www.palancanegragigante.com voto para realizador no Xisto Benedito realizador do programa Falangola direto da redação Thelma boa noite o que nos dizes hoje olá Salú muito boa noite o jornal de hoje nos reserva os seguintes destaques fome no CUNEN poderá atingir o período mais crítico a partir deste mês diz o governador da província serviço de recuperação de ativos da PGR recupera terminais dos portos de Luanda e do Lubito veja também neste jornal motorista que participou na fuga de dois presos da comarca de Viena é detido na instituição líder da casa CE é o mais novo membro do Conselho da República ainda neste noticiário você vai ver Abel Chivuco Vucu lidera a partir de hoje o para já novo partido político do país esta hora o Mora Jorge já se prepara para estar consigo às 20 horas em ponto e lhe desenvolver estas e outras matérias não saia do nosso lado boa noite boa noite até amanhã até amanhã não até segunda-feira até segunda postas com pressa de voltar vai lá descansa que é isso vai lá descansa um bocado bom descanso até segunda até segunda-feira tchau minha querida o Fala Angola fica por aqui na segunda-feira teremos outros factos para lhe contar por isso fique atento e envie sempre para nós sugestões e preocupações para a nossa conta do WhatsApp 922 225918 e também para o nosso correio eletrónico falacomigo arroba tvzimbo ponto com então já sabe se o patrão não lhe paga fale comigo e vamos interceder para que assuma a sua responsabilidade se há seca no nosso país junte-nos juntemo-nos juntemo-nos para apoiar as vítimas e evitar mortes porque comigo é assim ou é ou não é muito obrigado a todos por mais esta semana por nos fazerem companhia por estarem vivos agradeçam a Deus por conseguirmos se conseguimos agradar alguém por satisfazer o seu desejo a sua preocupação ficamos muito felizes e desejamos e desejamos que daqui para frente seja melhor nós precisamos de união de simples união vou mandar um grande chique coração ao meu amigo Vinó estou contigo companheiro tudo passa nunca te esqueças disso tudo passa um chique coração o que monge qualcosa oi 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 o- OI o 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 Obrigado.